Tenha músculos mais desenvolvidos e saudáveis. Chegou 100% só e pró da Optima Nutrition. Ideal para reparar e desenvolver os músculos, fornecendo nutrientes nobres e de fácil digestão para o organismo. Com 25 gramas de proteína, 0 grama de açúcar e 0 miligrama de colesterol, rende 30 porções e pode ser consumido juntamente às refeições. Gostou? Então acesse www.saudeja.com.br